Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Demorou, mas elas chegaram. Chuvas causam transtornos e provocam estragos no Rio Grande do Sul. Em vários locais, rios transbordaram, atingindo casas e interrompendo rodovias. Também houve queda de barreiras e pedras em estradas. Em Porto Alegre, a água tomou conta de muitas ruas e o trânsito ficou lento. Defesa Civil está em estado de alerta para a situação do nível das águas no estado. Veja também, toma posse um novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Especialistas avaliem a atual situação política do país. E na Serra Gaúcha, uma pipa de vinho com mais de 100 anos virou hotel. Acredite! Diante da situação conturbada do Brasil, o debate de ideias é indispensável. Em um país assolado por denúncias de corrupção e dividido politicamente, a busca pelo consenso passa necessariamente pela discussão sobre o futuro. Uma conferência na capital reuniu especialistas com este objetivo. Diante de um cenário de denúncias, a falta de credibilidade dos políticos é percebida nas ruas. Descrença total. Eu não espero mais nada de bom. É uma vergonha. Se não mudar, não sei o que pode acontecer ainda. Total. Olha a roubeleira, né? Bem descante. Gostaria que melhorasse. A desconfiança da classe política e a falta de líderes na sociedade foram alguns dos pontos debatidos na Conferência Brasil de Ideias, Avante Brasil. Para este advogado, apesar da crescente descrença, os avanços passam pelo envolvimento da população com a política. O sentimento que vigora hoje com este Congresso e com esta situação do Executivo, ela é irreversível. Entretanto, esta possibilidade de mudança se dará numa nova eleição, desde que as brasileiras e os brasileiros tenham a convicção de que a participação deles no cenário é imprescindível. Porque se nós negligenciarmos com a política e desconsiderarmos a importância que ela tem, será uma mera mudança de partícipes. Então, é importante que haja interesse com a política. Ainda que os reflexos da crise política e econômica sejam incertos, o momento é de diagnosticar os problemas e traçar perspectivas. Espero que o Brasil passe por essa transição política o mais rápido possível e possa voltar a trilhar o caminho das reformas, porque isso vai garantir um crescimento importante para o Brasil, já a partir de 2019, quando o Brasil inicia uma nova fase política com um novo presidente eleito diretamente pelo povo. Nós temos algumas certezas e algumas coisas que vêm acontecendo nos últimos meses que são positivas, como, por exemplo, uma retomada da economia, uma inflação mais controlada, um otimismo internacional maior com o Brasil. E o meu ponto principal é, independente de governo, nós podermos salvar essa pauta que é de interesse do Brasil. Independente de continuidade ou de troca, nós temos que continuar com essa parceria de Brasil. E para avaliar melhor como está a situação política brasileira depois dessa semana conturbada em Brasília, nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor de Ciência Política do Centro Universitário da Serra Gaúcha, o Adão Clóvis dos Santos, e também o advogado Plínio Melgaré, que é professor de Direito Constitucional da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado. Muito boa noite, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Panorama. Boa noite, nós que agradecemos o convite. Bom, essa semana foi realmente de bastante instabilidade política, né? O que a gente pode esperar da próxima? Bom, acho que a expectativa é que tenhamos uma semana, se possível, mais calma, mas não há como prever isso. Porque os acontecimentos se sucedem, os fatos vão surgindo e acaba revelando aí um tsunami que afeta diversas esferas das instituições brasileiras, tanto no aspecto político quanto no aspecto jurídico. Professor, Adão, a respeito das manifestações que foram perceptíveis ali em Brasília, como é que o senhor avalia essa situação? Dá para se comparar com manifestações, por exemplo, de 2013, por exemplo? A gente pode fazer essa comparação, como ocorreram no Brasil? Bem, em primeiro lugar, eu creio que é necessário se demarcar, sim. Ou seja, o país vive um golpe e como se vive um golpe, todos aqueles pressupostos racionais de procedimentos, que normalmente nós podemos nos balizar para nos orientarmos, eles ficam, de certa forma, relativizados. Então, saber o comportamento ou prever o comportamento das instituições se torna, eu diria assim, um exercício de bola de cristal. Então, eu creio que a população, ela, de certa maneira, ela é muito mais o reflexo, eu diria assim, de uma ação, que deriva do Estado, e existe essa correspondência. Em relação a 2013, existe, eu diria assim, uma diferença básica. Se você olhar as imagens, por exemplo, de 2013, você vai ver o Congresso com uma multidão, ou seja, que ocupa não só o gramado da frente do Plástico do Planalto, mas, inclusive, o Congresso, propriamente dito. E, naquele momento, não existe um processo de criminalização, no caso, das manifestações. O que hoje chama a atenção é que existe um processo, eu diria assim, de criminalização das manifestações, aquilo que hoje nós chamamos de um encarceramento, assim, de autoridade. Ou seja, busca preservar as prerrogativas e o poder do Estado. Então, essa criminalização, ela, de certa maneira, ela ocorre exatamente em um momento em que as autoridades estão fragilizadas por um, ou seja, por suspeita, no caso, de corrupção. Bom, e a gente falou aí dos protestos também. Logo em seguida desses protestos recentes em Brasília, o governo federal tomou decisão de acionar as Forças Armadas para tentar conter a ordem. Como é que vocês avaliam essa decisão que acabou sendo revogada em função de toda a repercussão? Veja que se nós formos fazer uma análise estritamente legal, o presidente teria essa prerrogativa. Só que a questão não se esgota numa análise meramente formal, meramente da legalidade. E quer nos parecer que houve um excesso por parte do presidente ao convocar as Forças Armadas para esse tipo de manifestação, que é uma manifestação legítima. Evidente que pode ter acontecido, e parece que sim, alguns excessos. Mas esses excessos não podem deslegitimar o processo de manifestação. E tanto houve esse excesso que o próprio presidente, no dia seguinte, revogou a sua medida. É importante concordar aqui com o professor Adão, no sentido de que, num momento de crise de instabilidade, infelizmente, e talvez isso seja do próprio processo, nós não tenhamos como fazer uma previsão muito estável de como as instituições irão responder. Claro que a gente tem um marco constitucional que, me parece, deveria ser respeitado. Me parece isso. Deveria ser respeitado. Embora esse marco constitucional, ele não preveja a solução em todos os seus pormenores para o que nós estamos enfrentando. E eu me refiro aqui, basicamente, ao seguinte aspecto. Uma alternativa, diante do quadro que nós temos, é a convocação de eleições indiretas. E é isso que a Constituição prevê. O que a gente pode estabelecer é que o governo do presidente Temer, acho que dá para fazer esse paralelo, é um governo, dá para comparar com um paciente em quadro terminal. Ou seja, a expectativa de vida dele é curta. E, nesse sentido, a gente pode perceber que ele pode morrer de várias formas. Ele poderia renunciar, seria uma morte rápida. Ele pode vir a cair por uma decisão de um processo que ocorra no Supremo Tribunal Federal pela prática de crime comum, que ele está sendo investigado. Ele pode vir a cair pelo processo de impeachment, pela prática de crime de responsabilidade. Ou ele pode vir a cair pelo julgamento mais próximo do Tribunal Superior Eleitoral sobre a própria eleição que envolveu a chapa Dilma Temer. Em todos esses casos, a morte parece que está ali próxima. E aí, como o paciente terminal, acaba sempre tendo uma esperança de que se descubra a doença para a sua cura. E, certamente, ele conta com o tempo. Ele quer ganhar o máximo de tempo possível. Só que fica uma situação insustentável diante da perda de legitimidade desse governo. E, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que essas reformas, que são tão hostis à maioria da população brasileira, parece que há uma tentativa de mantê-las e de avançar. E aí, fazendo esse paralelo com o paciente terminal, me parece que é isso. O paciente terminal, muitas vezes, ele procura acertar sua conta, as suas contas, com seus familiares, com seus amigos, algo que ficou pendente. E parece que o governo Temer ainda pretende acertar essa conta de conseguir a aprovação das reformas previdenciárias, da reforma trabalhista, com seus amigos, que é o que sustentam ainda esse governo. Bom, a gente continua discutindo esse tema no próximo bloco. E também vamos falar, vamos trazer as últimas informações direto de Brasília. Mas agora, a gente vai falar do mau tempo, porque são 34 municípios atingidos, cinco deles já decretaram situação de emergência. A chuva que atinge o Rio Grande do Sul já deixa um rastro de prejuízos em quase todas as regiões. Bom, o ABRZ16, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, está interrompida na localidade de Vila Cristina. Não há previsão de ser liberada. Em bom princípio, o rio Caí está 8 metros acima do nível normal, subindo 45 centímetros por hora. Veja como é que foi esta sexta-feira pelo Estado. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a cheia do Rio Pardinho atinge residências no bairro Várzea. Nesta casa, os moradores já levantaram móveis e a água invadiu a garagem. Moradores formaram barricadas com restos de construção para tentar conter a força da correnteza. Nesta imagem, registrada sobre a ponte da BR-471, é possível ver a proximidade das casas em relação às áreas de enchente. A Defesa Civil trabalha no alerta às famílias ribeirinhas, já que a tendência é que o rio atinja dezenas de famílias até amanhã. Transtornos também em Rio Grande, no sul do Estado. Ruas ficaram alagadas, a chuva forte e o vento desde a madrugada dificultou a vida de quem precisou sair de casa. Em alguns pontos, o trânsito ficou complicado. Para amenizar a situação da drenagem pluvial, a Secretaria Municipal de Infraestrutura acionou as quatro casas de bombas na capacidade máxima. Na região noroeste do Estado, o tráfego na ponte entre as cidades de Campo Novo e Braga chegou a ser interrompido devido ao nível do rio Turvo. A situação no local ainda é bastante crítica e não são descartadas novas interrupções. Em Taquara, na região metropolitana, uma rocha interrompeu o tráfego na RS-020 na altura do quilômetro 82. Também houve queda de barreiras na BR-116 na altura de Picada Café, na Serra. Já em Tapes, município que fica a 110 quilômetros de Porto Alegre, a enchente do Arroio Teixeira preocupa. Ruas foram alagadas e a Defesa Civil emitiu um alerta para esta noite. Se a chuva não parar, a água pode atingir residências. Alagamentos também em Parobé, onde o rio Paranhana saiu do leito e deixa famílias e a Defesa Civil em alerta para os próximos dias. É, o Rio Grande do Sul está em alerta por causa da chuva. Ainda nesta edição, vamos trazer novas informações sobre os impactos do mau tempo e conversar com a Defesa Civil aqui no estúdio para avaliar a situação do Estado. O Rio Grande do Sul já registrou sete mortes por gripe A este ano. A Secretaria da Saúde do Estado vai definir, na segunda-feira, se vai dar continuidade à campanha de vacinação que foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até 9 de junho. Em Porto Alegre, onde cerca de 65% das pessoas do público-alvo foram imunizadas, a vacinação foi prorrogada. Veja mais detalhes neste resumo de notícias. Na região sul, a imunização contra a gripe atingiu 76,4% do público-alvo. Segundo o Ministério da Saúde, até as primeiras horas desta sexta-feira, o Rio Grande do Sul estava um pouco atrás de Paraná e Santa Catarina, mas conseguindo alcançar praticamente 3 quartos das faixas visadas da população. Na segunda-feira, a Secretaria Estadual da Saúde vai divulgar os dados da campanha de vacinação contra a gripe aqui no Estado. O Estado pode receber entre 70 e 85 novos médicos de Cuba dos 950 que devem chegar até o final de junho. Isto se for mantida a proporcionalidade da distribuição observada em etapas anteriores do programa Mais Médicos. O governo federal chegou a um acordo com o país caribenho e vai punir as prefeituras que estimularem os profissionais estrangeiros a entrar na justiça para assegurar a permanência no Brasil. E você, tem uma sugestão, uma pergunta que gostaria de mandar aqui para o Panorama? Então, inscreve para a gente pelas redes sociais. É só anotar os contatos que aparecem na sua tela. Ainda nesta edição, especialistas escutem o futuro da situação política no país. Caixa Federal promove mais um feirão da casa própria. Uma análise da defesa civil sobre os estragos provocados pelas chuvas no Estado daqui a pouco. Bom, aqui no estúdio nós estamos recebendo quem, Dalva? Nós estamos recebendo dois especialistas que falam sobre política. Estamos recebendo o Adão Clóvis dos Santos, que é professor de ciência política do Centro Universitário da Serra Gaúcha e também o advogado Plínio Melgaré, professor de Direito Constitucional da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Nós estamos discutindo como está a situação política brasileira. Mas a gente já volta a conversar com eles, porque antes vamos falar de um feirão da casa própria que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Começou o feirão, então, todo o Rio Grande do Sul, a meta é superar as vendas de R$ 1,1 bilhão do ano passado. Bom, os valores dos imóveis vão de R$ 150 mil a R$ 3 bilhões. E para quem for até a Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre, a recomendação é ter um planejamento prévio de quanto pode investir e negociar. Quase não cabe todo mundo na foto. Essa construtora mineira trouxe 16 vendedores para o feirão. A meta é cada um vender um imóvel por dia. A gente já fica mais ou menos uns 10 dias antes do feirão. Então, uma preparação total com os corretores também, uma mídia muito forte também, externa e interna. Mas o feirão da caixa, a gente costuma dizer que é o dia do ano do corretor. É muito bom estar no feirão da caixa, porque a gente sabe que tem uma concentração maior de clientes em busca da realização da casa própria, principalmente a gente que trabalha nesse segmento numa linha econômica. Esse casal cogita até mudar de Porto Alegre para Canoas para aproveitar os preços mais baixos na região metropolitana. Porto Alegre está bem mais caro normalmente. O meu trabalho no aeroporto, para mim, é uma facilidade. São quase 11 mil imóveis à venda. Para imóveis de até 215 mil, é possível financiar até 90% do valor. Já quem vai usar os recursos da poupança pode financiar até 80%. Algumas construtoras oferecem parcelas bem baixas. Outras dão descontos para quem usar o FGTS. Mas será que vale a pena mesmo comprar? O superintendente da Caixa Econômica Federal dá as dicas. Primeiro, verificar a sua renda e a sua capacidade de comprometimento mensal. O que é? Quanto eu posso do meu salário dispender para o pagamento da minha casa própria. Segundo lugar, e esse é um dos atributos aqui do feirão, olhar muito, especular muito, negociar bastante. A recomendação é normalmente comprometer até 30% do orçamento. É uma dica boa. No máximo 30%. O cuidado aí com o que vai dispender de entrada, porque muitas vezes a gente não tem o recurso, né? E conta só com o pagamento. Então, verificar essa entrada muitas vezes pode ser feita até com o próprio recurso do fundo de garantia. É isso aí, Feirão da Casa Própria, então. E aqui no estúdio, como a gente falava, estamos recebendo especialistas em política para discutir a situação atual do Brasil, que está bastante conturbada. Uma novidade por dia, né? Complicada. Principalmente nessa semana. Às vezes nem por dia, às vezes é por horas, né? São horas assim e a situação já fica complicada. Sempre novidades boas, né? Normalmente não. Uma delação mais triste que a outra, porque a gente acaba ficando desacreditado, um pouco descrente na política. Mas a gente falava, no primeiro bloco, das possibilidades em caso de ou renúncia, ou caso o presidente Michel Temer realmente saia do seu posto. Direta já é também algo que a gente coloca no horizonte? Existem protestos que vão acontecendo no fim de semana, inclusive pedindo a saída do Temer e as diretas já. Bom, me parece que em termos jurídicos e constitucionais, o que a Constituição prevê para a queda, em caso de queda do presidente Temer, são eleições indiretas. É isso que a Constituição prevê. Portanto, me parece que, embora muito sedutora a tese das diretas já, acho que seria contrariar o que a Constituição estabelece. Mas tem algumas PECs que estão tramitando que pedem as diretas e se aprovadas poderiam resultar num processo diferente? É isso? Bem, como eu vejo, eu diria assim, olha, o Estado Democrático de Direito, ele pressupõe uma série de procedimentos que devem ser preservados, devem ser mantidos. O problema todo, que é o dilema que nós vivemos hoje, é que o atropelo da Constituição, já no fato que dá origem a toda essa crise, de certa maneira cria uma situação hoje ímpar. em que situação é essa? Uma situação na qual os procedimentos já são flexibilizados e, ao mesmo tempo, nas eleições indiretas, ela remete necessariamente para a indicação de um Congresso, onde, no mínimo, 60%, no caso, nisso dos políticos, estão, ou diria assim, colocados numa situação de suspeitos, nisso de receber propinas. Professor Adão, se o senhor me permite, eu acho que esse é o ponto. É verdade, se for eleições diretas, quem vai eleger é o Congresso Nacional, mas o que eu chamo a atenção é que todos esses congressistas foram eleitos diretamente. Por dia de consequência, a eleição direta, embora sedutora, e todo mundo é favorável à eleição direta, mas a eleição direta, por si só, não nos vai assegurar uma mudança de cenário. De eleições diretas para cá, nós elegemos Collard de Melo, elegemos Sarney, elegemos Sérgio Cabral, elegemos Aécio Neves, elegemos Lula, elegemos Temer, elegemos Dilma, elegemos Eduardo Cunha, Renan Calheiros, bom, eu passaria a noite citando. Isso quer dizer o quê? Se tivermos eleições diretas amanhã, quem nós vamos eleger? Enquanto não mudarmos o sistema eleitoral e não fortalecermos os meios de fiscalização, o cenário vai se repetir. E aí, concluo, a eleição direta é quase como uma ratoeira para a população brasileira. Só vou pedir uma licencinha, uma breve pausa aqui na nossa conversa, que a gente vai chamar uma participação ao vivo. Antes disso, vamos falar sobre o tema dessa participação ao vivo, que é o Carlos Marchionati. Tomou posse, ele nesta sexta-feira, com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Um pouco a ver aqui com a nossa discussão. Do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, claro. O magistrado já exerce funções no TRE desde 2016. como vice-presidente, corregidor e ouvidor. O plenário do Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre assume a presidência o desembargador Carlos Sine Marchionati, que vai permanecer à frente do órgão durante um ano. Os serviços da justiça eleitoral, júris dicionais e administrativos, destinam-se ao eleitor. E quem trabalha na justiça eleitoral, juízes, promotores, servidores do quadro e requisitados, agem em nome da democracia que tanto precisa do eleitor. Deixo cargo a desembargadora Liz Helena Robles Ribeiro, primeira mulher a presidir eleições no Rio Grande do Sul, às municipais de 2016. Tradicionalmente é a mais acirrada e tem bastante trabalho, nós temos muitos recursos, eu fiz referência, inclusive, no meu discurso, que nós julgamos 27 mil recursos eleitorais antes da eleição. E foi perfeito, tudo perfeito. O nosso estado foi a nossa eleição mais rápida, nossa apuração mais rápida. Nós não tivemos nenhum problema, fomos elogiados pelo TSE. Ainda para a desembargadora, o principal desafio da nova gestão será concluir a implementação da biometria. Porque envolve muita gente, envolve todo o estado, envolvemos vários funcionários nisso, e a colheita do material, que é o que dá mais trabalho. Como nós vimos aí, o professor Carlos Marquionati, então desembargador também, principalmente desembargador, assumiu a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, e daqui a pouco ele participa do jantar de posse na PUC. E o repórter Carlos Vogt está lá no campus da Universidade, vai conversar com o novo chefe do TRE Gaúcho. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dalva. Boa noite, Marcelo. Nós estamos aqui agora com o presidente recém-postado do TRE, RS, o desembargador Carlos Cine Marquionati. Desembargador, presidente, aliás, quais são os desafios da gestão que o senhor assume agora? O principal desafio é dar continuidade ao recadastramento biométrico, que vai aperfeiçoar tremendamente os serviços eleitorais por ocasião das votações nas mais diferentes eleições. O presidente do Brasil vive um momento muito tenso político. Muitas pessoas pedem a renúncia do presidente Michel Temer, diz que é hora de uma eleição direta, eleição indireta. Qual é a opinião do senhor dentro da lei? O que pode ser feito? Isso. Posso dizer o que a Constituição prevê. A Constituição prevê quando haja a vacância do cargo de presidente e vice-presidente no segundo bienio do mandato de quatro anos, que se proceda a uma eleição. Esta eleição, que se diz indireta, está regulada numa lei de 1950. Então, é preciso fazer um conjunto entre a Constituição e esta lei para a realização do que se tem chamado da eleição indireta para presidente, conforme for o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Antes de qualquer referência, a resposta que eu estou dando é uma resposta em tese, eu, como magistrado, confio no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. A prudência determina que se aguarde o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, e sobre reforma política, muitos têm falado sobre um número excessivo de partidos. O que o senhor pensa a respeito disso? Isso poderia mudar? Eu penso que há um número excessivo de partidos políticos. É melhor concentrar o número de partidos políticos. Eu penso também que essa situação envolvendo a proibição, mediante uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da doação de campanha por pessoas jurídicas, isso deverá ser revisado. E, conforme for esta revisão, poderá se refletir no número de partidos políticos, como eu disse, em número reduzido é melhor. Presidente, muito obrigado pelas suas informações e parabéns por essa nova gestão à frente do TRE. Muito obrigado. Dalva, Marcelo, com vocês. Tá certo, obrigado. Carlos, então a gente retoma a nossa entrevista aqui com os professores Adão Clóvis Santos e o professor Pínio Plínio Melgari. Professores, ponderações finais a respeito dessa situação política agora no país e observações futuras para finalizar. Bem, em primeiro lugar, todo o raciocínio que nós estamos realizando nesse momento, nós temos que levar em consideração que nós não vivemos uma situação de normalidade. Em uma situação de normalidade, a substituição, no caso do presidente ou do vice-presidente, existem mecanismos e procedimentos. Nós vivemos uma situação, eu diria assim, de exceção, um estado de exceção. Então, nessas condições, eu creio que a melhor alternativa, até mesmo para restabelecer a fonte original de todo o poder, que é o povo, nós devemos restituir, sim, ao povo. Certo, o direito dele, de certa forma, elegeram só um presidente. Eu, particularmente, eu seria, eu sou muito mais favorável a eleições gerais. Ou seja, em 2018, eleições para presidente, eleições para o Senado e eleições para governadores e eleições, no caso, para a Câmara Federal. Eu sei que isso é extremamente difícil, mas isso eu creio que seria, assim, uma forma, eu diria assim, extremamente adequada para devolver o poder ao povo e fornecer, eu diria assim, a segurança que nós não temos hoje. Vivemos mais segurança jurídica em todas as áreas, em todos os setores. Professor Clínio. Claro que essa proposta do professor Adão seria o ideal, devolver o poder ao povo. O problema, que me parece, é que com as regras atuais que nós temos, o povo vai continuar afastado do poder, como parece que sempre esteve. E toda essa situação, dessa patrimonialização do Estado, dessa privatização do Estado brasileiro, foi construída com base nessas regras. Sem mudar essas regras, basicamente, a questão da reforma eleitoral tão exigida, sem mudar essas regras, nós vamos continuar com o Estado privatizado. Seja o governante, teoricamente, de esquerda, seja o governante, teoricamente, de direita. Porque a questão, me parece, que nem passa por debate ideológico. É até um pressuposto disso. E a percepção que a população tem é que parece que nós somos governados por facções criminosas que simplesmente disputam o poder para perpetuar a prática dos delitos. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama, por nos ajudar a pensar um pouquinho a situação política brasileira. Até a próxima. Obrigado, uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom, o assunto agora é a farmácia popular, que funciona na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ela ganhou uma sobrevida. A definição era fechar as portas no dia 14 de junho. Mas a direção informou hoje que o Ministério da Saúde garantiu uma nova remessa de medicamentos. Pois é, o governo federal decidiu, junto com os gestores da saúde, estados e municípios, terminar com o financiamento das unidades próprias do programa Farmácia Popular. A medida atinge outras 27 unidades em municípios gaúchos. Os usuários encontram cartazes de luto no portão da Farmácia Popular da URGS, na Ramiro Barcelos. O Ministério da Saúde, estados e municípios decidiram em março acabar com o financiamento das unidades próprias do programa. Ao todo, serão fechadas 393 unidades no país. A dona Nair lamenta o fim do serviço. Eu acho péssima, né? Eu ainda, graças a Deus, poderia comprar. Mas tem muita gente que não pode, né? Que depende dessa farmácia para ter a medicação. O argumento do Ministério é que 80% do orçamento é custo administrativo, sobrando 20% para os medicamentos. A ideia é ampliar o repasse para as secretarias de saúde dos municípios, para a distribuição de medicamentos da atenção básica nas unidades de saúde. A parte federal do financiamento deve aumentar dos atuais R$ 5,10 por habitante para R$ 5,58. Outra alternativa para os usuários seria o programa Aqui Tem Farmácia Popular na rede privada conveniada, que disponibiliza medicamentos gratuitos para as doenças mais comuns, como diabetes, hipertensão e asma, além de descontos em outros. Mas as listas são bem diferentes. No programa de rede própria, nós temos 112 itens de medicamento, enquanto que o Aqui Tem Farmácia Popular são 25 itens. É bem diferente. São 25 produtos no Aqui Tem Farmácia Popular e os medicamentos que são dispensados gratuitamente é para hipertensão, diabetes, asma. E nós temos um elenco de medicamentos que atende um número bem maior de doenças. Além disto, na rede privada, o desconto do Ministério é sobre o preço de venda, que inclui impostos e o lucro. Na Farmácia Popular, o desconto de até 90% é dado sobre o preço de custo. A dona Claudete compra ali um medicamento de uso contínuo, à base de cálcio, para a osteoporose. Esse remédio que eu compro, que é o Alendronato, eu compro por R$ 1,50 aqui para 30 dias. E na farmácia, de R$ 40 para fora, em qualquer farmácia. Então, isso daqui é uma opção muito boa para nós. Agora, se vão fechar, eles estão tirando da gente aquilo que a gente não pode comprar nessas farmácias que eles vão deixar os lugares para a gente comprar. Na unidade da URGS, vinculada à Faculdade de Farmácia, o custo de pessoal é coberto pela Universidade. Já no estoque hoje, estão em falta 50% dos 112 medicamentos. E nos que ainda restam, há 30% da quantidade regular. A universidade chegou a anunciar a data de 14 de junho para o fechamento da unidade. Mas continua negociando. E agora, deve funcionar por mais um tempo. O diretor da faculdade conseguiu, essa semana, entrar em contato com a coordenadora do programa em Brasília e com a coordenadora do programa no Rio de Janeiro, que é a Fiocruz. E nós conseguimos que eles repassem mais medicamentos para a gente. Nós não temos ainda a estimativa de quanto mais tempo esse medicamento vai durar, mas a gente já sabe que dia 14 a gente provavelmente não fecha. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E ainda, Defesa Civil faz análise dos estragos provocados pelas chuvas do Rio Grande do Sul. É Instantes. O panorama está de volta. E a Defesa Civil do município está monitorando o alto volume de chuva que caiu hoje na capital. O nível do Guaíba teve variação normal e está com 1,20 metros. De acordo com a ABC para raios, desde a madrugada até o fim da tarde de hoje, foram registradas 73 descargas elétricas. A forte chuva deixou ruas alagadas e o trânsito ficou lento, dificultando a circulação de veículos em diversas áreas de Porto Alegre. Conforme a Defesa Civil do município, houve acúmulo de água em várias vias. Mas apesar do volume elevado das chuvas, a situação ainda é de normalidade. Segundo a EPTC, foram registradas quedas de árvores e postes, causando bloqueio de vias, como na rua Honório Silveira Dias, nas proximidades da Assis Brasil. Em alguns pontos da cidade, houve problemas com semáforos. A previsão é de que o tempo continue instável. A Defesa Civil de Porto Alegre está monitorando a capital, principalmente as regiões de maior risco de assoreamento e deslizamento. Não há registro de desabrigados ou desalojados. Bom, e a chuva deve continuar no Estado. Essa situação preocupa e deixa a Defesa Civil em alerta aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio o subchefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Tenente Coronel Jarbas Trois de Avila. Boa noite, Tenente. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado pela atenção com a gente. Como é que a Defesa está acompanhando a situação agora no Estado do Rio Grande do Sul? Nós temos há três dias chuvas intensas praticamente distribuídas em todo o Rio Grande do Sul. Quem mais sofre com isso são aquelas populações que ficam próximas de rios. Basicamente, a bacia Taquariantas, a bacia do rio Caí e a bacia do rio Uruguai. Porque o que ocorre? Essa grande quantidade de chuva que cai, ela acaba drenando principalmente pelo rio Uruguai. E todos os municípios que são banhados por esse rio, eles acabam sofrendo essas consequências. Nós não tivemos grandes problemas de destelhamento, nós não tivemos queda de granizo, mas nós tivemos uma quantidade de água muito grande. O nome disso é chuvas intensas. Nós tivemos chuvas intensas nos últimos dias. Não só no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina. E toda essa água, ela acaba descendo, ela acaba drenando basicamente pelo rio Uruguai. Por isso, São Borja, Uruguaiana, Itaqui. Nós já estamos vendo o reflexo dessa água. Pois é, Coronel. E quais medidas preventivas estão sendo tomadas para essa população que vive perto do rio? As medidas preventivas, elas se baseiam primeiro em alertar essa população para que ela se prepare. E para aquelas pessoas que têm as residências em locais que normalmente são alagados, elas já vão saber que em algum tempo, neste tempo X, de acordo com cada caso, a residência dela vai ser alagada. Então, ela já, ou ela é retirada e vai para um abrigo, aí nós chamamos isso de desabrigados, ou ela vai para a casa de parentes, de amigos e ela é chamada de desalojada. Essas pessoas, elas repetidamente sofrem esse tipo de ação. O ideal era que elas fossem retiradas desses locais e fossem recolocadas em outros. Nem sempre isso é possível. Então, aí nós acabamos tendo cidades com uma característica de resiliência a essas situações. Porque elas são repetidas, as cidades acabam criando uma resiliência a essa situação. Então, existem cidades que estão em uma situação mais crítica e que merecem uma atenção maior. Sim, com certeza. Nós temos... São regiões até. As regiões, principalmente a região norte e a região oeste do nosso estado, elas foram acometidas por um volume muito grande de água. E a região oeste, além do volume que ela recebeu da chuva própria, ainda está recebendo essa questão da água de Santa Catarina e também da região norte, que acaba descendo. Esses municípios, eles têm algumas formas de auxílio. Nós temos ajudas humanitárias, que é o estado que repassa. A ajuda humanitária, ela vem em cestas básicas, em kits de dormitório, kits de higiene e limpeza, colchões, telhas e lonas. Essa ajuda, ela é uma ajuda mais imediata. Ela é no momento do socorro, que é o que nós estamos fazendo agora. O restabelecimento dos serviços e os recursos para a reestruturação, a recuperação desses municípios, esses são recursos federais. Eles vêm num segundo momento. Nós agora estamos trabalhando no socorro. Estamos retirando as pessoas de suas residências e estamos esperando para ver quais os municípios precisarão e o que estes municípios vão precisar de ajuda humanitária. E o estado vem enfrentando episódios assim, de forma recorrente, né? Sim. O estado, desde 2015, nós temos recorrentemente recebido uma quantidade de chuva, principalmente nessa época, maior do que seria o normal. Primeiro, foi um efeito de um evento meteorológico, um evento climático chamado El Ninho. O El Ninho passou. O ano passado, nós tivemos uma situação de neutralidade. Sim, saiu um início de laninha, mas já estamos em neutralidade de novo. O Pacífico começou a esquentar novamente. A temperatura na superfície do Pacífico começou a aumentar alguns graus. E isso nos faz imaginar que nos próximos meses nós teremos um acúmulo de chuva novamente. Então, sim, pode ser. Para quem quiser fazer a sua doação, como é que pode contribuir? Nós temos a campanha do agasalho, que é uma campanha que foi lançada no dia 24, agora deste mês, e ela é em nível estadual. Cada município também tem a sua campanha do agasalho. Em Porto Alegre, as pessoas que quiserem doar tanto agasalhos quanto alimentos não perecíveis, nós temos a central, central de doações do Estado, que fica na Borja de Medeiros 1501. E qualquer informação, qualquer dúvida, ela pode ser tirada pelo telefone 3288-6781. Esse telefone, ele está sempre ligado e alguém atende. Além disso, nós temos... Que é da Defesa Civil. Que é da Defesa Civil, da central de doações. Além disso, nós temos uma central de operações da Defesa Civil do Estado, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o telefone 199. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do Estado, que tenha uma dúvida, que precisa de um socorro, que precisa de um auxílio, que tenha a ver com Defesa Civil, ela liga 199 e sempre vai ter alguém para atender. E a orientação para questões dessa situação de chuva, as pessoas percebem, por exemplo, o nível do rio está subindo, essa situação... Existe isso ou existe? E qual é a orientação? A orientação... A primeira orientação é que cada caso, ele é diferente dos outros. Então, ela liga 199 e pergunta, olha, eu estou em tal município e o rio está subindo, a situação é essa. Gostaria de saber como eu procedo. Nós ou temos a orientação pronta ou temos quem sabe, quem conhece aquele local e qual é a... A população não pode sair, por exemplo, não sai de casa, ela vai ligar, pegar essa orientação com a Defesa Civil mesmo. Desde que ela não seja surpreendida pela água, uma velocidade muito grande, e por questões de segurança ela acha melhor sair, é bom que ela se oriente primeiro, ela liga o 99. Certo. Coronel Ávila, muito obrigada pela sua presença aqui no Panorama. Tá certo. Obrigado, boa noite. E bom trabalho nos próximos dias. Teremos. Muito. Bom, e agora a gente vai ter notícias da previsão do tempo. Vamos ver como é que fica o tempo nos próximos dias. Por enquanto não temos novidade, porque neste fim de semana a chuva continua. Um sistema de baixa pressão está se formando e vai reforçar a frente fria que já está sobre o estado. Vamos ver então como é que fica no mapa. Como vocês podem ver, tem risco de temporais em praticamente todo o estado. E esses temporais, eles podem vir acompanhados por ventos de até 100 km por hora e granizo em pontos isolados. Vocês veem aqui a faixa mais escura, é onde o dia deve ficar fechado o tempo todo, o tempo nublado, sempre. Já lá na faixa mais ao norte, podem ocorrer algumas aberturas de sol. E as temperaturas, as temperaturas vão cair um pouco. Na capital, a mínima fica na casa dos 14 graus e a máxima não deve passar dos 17. Já em Santa Rosa, os termômetros variam dos 18 aos 22. E em Nova Petrópolis, na Serra, para quem estiver pensando em subir a serra, vai ter um friozinho de 14, ou melhor, de 19 graus no máximo. Marcelo. Muito bem, vai esfriar então. Bom, depois de mais de 140 anos, eleição para o Tribunal de Justiça terá uma mulher concorrendo à vaga de presidente. E Porto Alegre, Granha, Centros de Conciliação e Mediação de Conflitos Trabalhistas. Veja em mais um resumo de notícias. A Justiça do Trabalho Gaúcha inaugurou nesta tarde dois Centros de Conciliação e Mediação na capital. Os locais se destinam a audiências para processos trabalhistas que apresentam possibilidade de acordo. O evento marca também o encerramento da terceira Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Os centros ficam no prédio do Tribunal do Trabalho, na Avenida Praia de Belas. Pela primeira vez em 143 anos de história, uma mulher vai disputar a presidência do Tribunal de Justiça. A desembargadora Liz Helena Ribeiro já havia sido a primeira presidente do TRE. A chapa dela vai concorrer com a do desembargador Carlos Eduardo Duro. Votam 140 magistrados da instituição. E olha que ideia bacana. Já pensou em passar uma noite dentro de uma pipa de vinho com mais de um século de existência? É um pouco inusitado, mas ela foi colocada em prática aqui, bem pertinho da região metropolitana de Porto Alegre. No caminho entre Gramado e Canela, uma cena inusitada desperta a atenção de quem passa pela rodovia. Pipas de vinho antigas foram transformadas em quartos de hotel, uma maneira diferente de hospedar quem quer sair do trivial. A ideia surgiu quando o dono do hotel hospedou amigos em uma pipa transformada em loja de artesanato no município de Santo Cristo. Daí eu fui lá outro dia de manhã e pedi, daí como é que passaram a noite e tal. E um cara me saiu com essa, não, essa noite eu não envelheci. Mas como assim? Não, é que eu dormia dentro de um barril de uma pipa e eu fiquei conservado. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando viemos para a serra, perto da região de Bento, ali dos vinhos, que a ideia começou a desenvolver e eu comecei a visitar vinícolas. Vi que tinha algumas ainda que tinham essas pipas antigas, que tipo essas pipas aqui tem mais de 100 anos. Hoje o Nox substituiu tudo. Então consegui comprar e fui desenvolver essa ideia de fazer as cabanas dentro das... para o cara ter uma experiência diferente. O hotel abriga 14 pipas, construídas em madeira de araucária e grápia. Elas têm mais de um século e foram trazidas de vinícolas da região, desmontadas e remontadas com adaptações ao novo estilo. A parte externa ganhou a cor característica do vinho tinto. Nas paredes internas não há pintura. O destaque fica por conta de uma rugosidade impregnada na madeira. É o cristal do vinho que chamam, é o cristal de tártaro, que ele se impregna na parede da pipa. No inox isso não acontece porque ela não consegue grudar. Então ele impregna a parede, ele é medicinal, é feito vários medicamentos com ele. Daqui a 100 anos o cara vai se hospedar aqui e vai dizer, não, isso aqui não era uma pipa, nem vai mais conhecer pipa, né? Porque vai ser tudo inox. Isso aqui não era uma pipa de vinho. Ah, mas o que é isso aqui na parede? Isso é o cristal que, anos que o vinho ficou dentro, ele formou esse cristal. Então isso comprova a originalidade da pipa. A iniciativa não é pioneira. Ela também foi adotada em outros lugares do mundo. A diferença está no espaço de convivência. Estas barricas também foram construídas na China e na Europa. Mas essas unidades, elas têm em média de 5 a 20 metros. Bem menores do que estas construídas aqui na Serra Gaúcha. Cada barrica tem capacidade para 110 mil litros de vinho, o que equivale a 90 metros quadrados de área. Na parte interna, tem 3 andares. No térreo, há uma sala de estar com cozinha e um banheiro anexo em alvenaria. No primeiro piso, fica o quarto com duas camas. Uma de casal, outra de solteiro. E no último andar, um mirante envidraçado com vista panorâmica para a Serra Gaúcha. O argentino, Sebastião Abranzon, que atua na área de marketing, passou duas noites numa barrica. Na verdade, na primeira vista, é um clima muito frio. Mas é uma pipa. Mas quando você começa a se interiorizar com o conceito, você adapta. E na verdade, quando você vai para o top da pipa e tem a vista da Serra Gaúcha e do complexo aqui, você começa a gostar. Aí vale a pena. Sim, vale a pena. Na verdade, é algo diferente. Sempre que vem a Gramado, este casal de Curitiba se hospeda em casa de amigos. Mas desta vez, foi diferente. Os dois decidiram matar a curiosidade de saber qual é a sensação de dormir em uma pipa de vinho para lá de envelhecida. Aí quando eu vi que tinha panorâmica em cima, assim, para beber vinho e ficar olhando a paisagem, adorei. Uma delícia. Não pensou duas vezes? Não. É aqui que eu vou ficar? É aqui. A tomadora de vinho, né? Gosta de ficar dentro da pipa, né? Diferente de qualquer outra coisa em hotel. Não tem o que explicar. É tudo bem rústico, bem escuro. Não tem aquela coisa que parece aquela suntosidade, né? É algo bem característico, bem diferente. Aproveitado, ó. É, dá para aproveitar e subir a serra, né? Bacana. Melhor ainda para quem gosta de um bom vinho. Sem dúvida, sem dúvida. Ideia criativa. Bom, e logo depois do panorama tem debate TVE. Para saber o assunto em discussão hoje, nós vamos falar ao vivo com a apresentadora Lena Ruduí, que está a postos. Boa noite, Lena. Boa noite, Dalva. Boa noite, Marcelo. Boa noite, telespectadores. Eu até devolvo a pergunta para vocês. As redes sociais têm muito peso na vida de vocês? Como é que vocês reagem? Eu tenho certeza que do telespectador que está aí em casa, com certeza, usa e abusa das redes sociais. E nós estaremos hoje com uma advogada, com uma doutora em comunicação, vamos falar da comunicação e na área do direito sobre as redes sociais e o nosso cotidiano. Então é isso aí, daqui a pouquinho, depois do panorama. Com vocês. Obrigada, Lena. Obrigado, Lena. Bom, e assim a gente encerra o panorama de hoje. A seguir, então, você fica com o debate TVE. E nós voltamos na segunda-feira, às 7h15 da noite. Até lá. Boa noite, bom tipo de final de semana. Boa noite. 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 Tchau, tchau.